Ocorreu ontem no auditório do Grupo FC Oliveira, uma reunião com os seletivados para a nova turma da segunda etapa do Jovem Aprendiz, que é uma parceria entre o Grupo FC Oliveira e o Senac. A reunião contou com a presença do presidente do Grupo FC Oliveira, Chiquinho FC, da psicóloga da empresa, Iara Lima, além da presença dos jovens participantes. O Jovem Aprendiz é um programa que capacita os jovens para o mercado de trabalho, ele é realizado em parceria com empresas públicas e privadas de todo o país e é uma ótima oportunidade para os jovens que estão em busca do primeiro emprego. O nosso trabalho, durante muito tempo, dentro do Grupo FC Oliveira, é fazer por onde esse jovem que aqui estão presentes se transformar em cidadão que possa conseguir uma profissão. que possa ter sua vida livre e sua vida tranquila. Então, nós estamos começando uma nova turma, onde vão passar de 10 a 11 meses dentro da nossa casa, recebendo o seu salário com dignidade e a gente pagando para eles aprenderem. Então, nós estamos aqui hoje iniciando, vamos fazer uma seleção, através dessa seleção, nós vamos colocar dentro da nossa casa esses jovens para daqui a um ano, ao sair, alguns deles ficarem dentro da nossa casa e outros procurarem emprego, porque ele leva com si já uma competência, uma capacidade dentro do seu trabalho. Então, você observa aqui a quantidade de jovens que tem aqui dentro, pessoas que realmente estão querendo fazer algo pelo nosso Brasil. Ao todo, foram mais de 190 jovens inscritos para essa segunda etapa do Jovem Aprendiz 2023, que passaram por uma triagem para que fique, após todas as etapas realizadas e concluídas, somente 34 jovens aprendizes. A psicóloga do grupo FC Oliveira, Yara Lima, falou sobre a reunião. Aqui a gente selecionou as pessoas que se enquadram dentro do perfil das vagas que serão ofertadas e aí a gente vai fazer a prova, vai realizar a prova, logo a prova, a prova, a gente vai realizar as entrevistas para que a gente possa ter um processo seletivo real, um processo seletivo respeitando cada um, cada candidato e trazendo o melhor desses candidatos para o nosso grupo. Para os jovens que estão participando do seletivo, para essa segunda etapa do Jovem Aprendiz do Grupo FC Oliveira, eles falaram sobre a importância do Grupo FC Oliveira para o município de Codó. Primeiramente por uma especialização técnica dentro da área de trabalho, que é uma coisa que a FC Oliveira proporciona aqui para nós e, bem, há mais de 40 anos ela está proporcionando muitos empregos e soluções aqui para nós. A FC Oliveira é um grupo muito grande e referência na nossa cidade, né, então quando ela traz esse programa do Jovem Aprendiz para uma cidade como Codó, que tem uma dificuldade muito grande em estar contratando jovens, até por experiência, então acaba fazendo com que os jovens evoluam e assim conseguindo experiência e entrando no mercado de trabalho.